Elivaldo Barbosa, boa tarde pra você, Elivaldo. Olá, Joelso, boa tarde. Boa tarde pra você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa que não para, assim como nós, não paramos. Fica o pessoal espalhando fake news aqui, dizendo que vai ter. Ah, pois é. Antecipando recesso e tudo. Tem recesso. O Mardone aqui. Um abraço, Mardone Balcausa. Esqueça recesso. Bom, Elivaldo, vamos falar a respeito de... Eu sempre esqueço esse nome. Transição. Opa. É a transição. Vamos falar da transição. É a palavra da vez. Palavra da vez, mas eu não consigo me lembrar nunca. Comissão, sucessão, é transmissão. Transição administrativa. Entre a gestão atual e a próxima, eu vou chamar Lídia Brito, direto do cidadeverde.com. Aí está ela, Lídia Brito. Boa tarde pra você, Lídia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelso, Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Estou trazendo informações com você, Lídia, porque hoje você acompanhou parte da reunião das equipes de transição e falou com pessoas que são importantes nesse momento. Dois nomes. Um já nomeado, já indicado para ser secretário de comunicação e o outro a ponto de ser indicado para ser secretário do planejamento que está coordenando esse trabalho de transição aqui em Teresina. É isso, Joelso. O trabalho da equipe de transição chega na reta final. Eu conversei hoje com o coordenador dessa equipe de transição de doutor Pessoa, o ex-ministro João Henrique Souza, e ele afirma que o trabalho deve ser encerrado na sexta-feira. A equipe já vai preparar um relatório final para passar todas as informações a doutor Pessoa, que dará o próximo passo, que é o anúncio final do secretariado. Vamos acompanhar o que disse João Henrique Souza. Hoje vai ser discutido e vai ser olhado a Secretaria de Comunicação. O secretário indicado, o Lucas, já está aqui e já vai fazer os contatos necessários na Secretaria de Comunicação. É a primeira etapa. Vai também, hoje, a equipe de transição vai conversar com a estrutura do cerimonial. Vai o cerimonial de posse aqui, de transmissão, posse na Câmara. A gente também vai conversar um pouco sobre Câmara. Vai discutir aqui a estrutura de transmissão do cargo, principalmente isso. Então, já terão os primeiros preparativos, os primeiros encontros com relação a isso. E também, e também, deverei conversar hoje com o secretário de Planejamento. Nós esperamos que tudo corra nos conformes. Nós encerraremos aqui no dia 18 a coleta de dados. Vamos trabalhar intensamente o dia 19, que é um sábado, e o domingo, que é um dia 20. E, se tudo correr bem, no final do dia de domingo, a gente já pode fazer um relatório, entregar um relatório ao doutor Pessoa sobre aquilo que vimos aqui. E aí, creio que, a partir desse instante, a ideia dele, que ele me falou isso ontem, que poderá anunciar os demais secretários no dia 23. Quem irá comandar o cerimonial da nova gestão é o publicitário Fidel Guerra. E nós ouvimos também o secretário já anunciado de comunicação, Lucas Pereira, que fala das mudanças na pasto. Vamos acompanhar. O primeiro encontro que nós vamos ter com a atual administração, com a atual gestão da Secretaria de Comunicação. A atual secretária Dulce é uma pessoa muito querida, uma amiga de longa data. Então, a intenção é justamente analisar, ver os contratos em andamento, o que vamos dar continuidade, o que não vamos dar continuidade. É a primeira troca de experiências entre uma nova gestão que está começando e uma gestão que está. E a expectativa é justamente conhecer, se inteirar da pasta, ver quem a gente vai aproveitar que está hoje no corpo da SEMCOM e quem vai chegar. Conhecer o organograma. Amanhã eu já vou sentar com o prefeito, doutor Pessoa, para apresentar para ele a nossa equipe de trabalho, que vai trabalhar com a gente aqui a partir do dia 1º de janeiro. É basicamente isso. Eu acho que a reforma administrativa, o enxugamento da máquina pública é a tônica do momento, até mesmo porque vivemos em um período de recessão fiscal que atinge não só a Prefeitura de Terezina, como todo o Brasil, todas as prefeituras e estados do Brasil em virtude da pandemia. Se tiver que cortar na carne, inclusive, da Secretaria de Comunicação, vamos cortar. Mas, claro, isso quem vai decidir é o prefeito eleito, com toda a equipe da Prefeitura. Essas reuniões são importantes para que a equipe de transição receba os documentos, a equipe tenha uma noção do tamanho das pastas, dos órgãos que fazem parte da estrutura administrativa. E todos os dias o coordenador, João Henrique Souza, ele leva essas informações para a doutor Pessoa. Com isso, o doutor Pessoa vai tomando as decisões com relação à reforma administrativa que ele prepara. O prefeito eleito já falou que espera ter uma administração com, no máximo, 26 órgãos, 26 pastas. Para isso, ele precisa conhecer essa realidade, João Elson. Muito bem. Lídia Brito, você trouxe a informação do dia 23 como um dia para indicação dos nomes para o primeiro escalão. Mas parte das pessoas ligadas ao grupo de doutor Pessoa acreditam que a data ideal seria 26. Pós-natal. Pós-natal, né? Pós-ceia. Pós-ceia natalina. Natalina. Então, dia 23 seria o quê? Seria uma quarta-feira e o 26, um sábado. 20 semanas, tranquilo, né? Então, vai ficar por aí, Elivaldo Barbosa, entre 23 e 26. Eu creio que sim, João Elson. A formação da equipe até agora não teve o componente político. Esse componente, não é, Lídia? Você sabe muito bem que ele é fundamental. Você percebeu aí, percebeu pelas manifestações do coordenador da equipe administrativa, João Henrique Souza, que será o secretário do Planejamento e dos futuros secretários de comunicação, Lucas Pereira, que são expressões, são falas que revelam exatamente uma integração plena, total, com o prefeito eleito doutor Pessoa. Daí, porque são duas pessoas, assim, da confiança do prefeito eleito e da cota pessoal do prefeito eleito. Por isso, daqui para frente, entra também o componente político, porque o componente político já só pode ser desprezado também, não. Por isso é que existe já um clima de apreensão na base aliada do doutor Pessoa. Hoje, por exemplo, você já vai, já, já acompanhar na reportagem, o presidente Temista Cruz Filho fazendo já uma espécie de pedindo calma, calma, os aliados, ainda a equipe ainda não foi formada, está em formação, porque existe exatamente aquela história, a política vai ser desprezada. Por quê? Porque até o momento, até o momento, o prefeito eleito não deu um tchauzinho, pelo menos do ponto de vista público, não deu um tchauzinho para ninguém, do ponto de vista político, nem para o partido dele, o MDB, para ninguém. Então, ele montou aí, ele anunciou aí seis funções importantíssimas, porém, do total desejo dele, dele, não levou em conta a conformação política que permitiu a vitória de doutor Pessoa na eleição de 29 de dezembro. Isso é que aconteceu. Ele não fez ainda um aceno necessário, fundamental, para a governabilidade, inclusive, para a área política que ele vai contar para administrar a cidade. Bom, não dá para negar que esse aceno vai acontecer, né, Lídia? Não vai deixar de fazer isto, né? Imagino eu. É, tem que fazer, Joelos, porque usar aliás...